Um workshop regional com representantes dos Estados da África Ocidental para um debate sobre o mercado de carbono e a implementação do artigo 6 do Acordo de Paris. Ao longo de quatro dias, os participantes vão explorar estratégias da fixação de preços de carbono, um mecanismo fundamental para ajudar os países a cumprirem as suas metas de redução nas emissões e também combater as alterações climáticas. O workshop junta especialistas responsáveis governamentais e técnicos da região oeste africana com o objetivo de aprofundar a compreensão dos aspectos operacionais e requisitos do artigo 6º do Acordo de Paris. Este artigo foca-se nos mercados internacionais de carbono, promovendo a cooperação entre países para uma redução conjunta das emissões. Em 2023, vimos que os gases de efeito estufa foi o ano em que teve um maior impacto e a maior concentração no mundo inteiro. Então temos que agir agora. O artigo 6º não só reforça esta dinâmica, mas também oferece um quadro para a cooperação internacional nos mercados de carbono. Permite que os países partilhem resultados de mitigação, criando flexibilidade na forma como cumprimos os nossos compromissos climáticos. Esta flexibilidade é particularmente crucial para muitos países emergentes que estão a interagir esses mecanismos nas suas estratégias climáticas para desbloquear novas oportunidades, financiamento e parcerias, para a qual estamos a fazer aqui em Cabo Verde. A implementação do mecanismo de fixação de preços do carbono tem vindo a expandir-se a nível mundial e este workshop oferece aos países da África Ocidental uma oportunidade para partilhar experiências e desenvolver estratégias adaptadas às suas realidades. Estou confiante de que os resultados deste workshop regional ajudarão a fortalecer a capacidade de Cabo Verde dos países da região de se envolver com os mercados de carbono e implementar as disposições do artigo 6 do Acordo de Paris. Ao longo da formação, os participantes vão analisar os requisitos técnicos e regulamentares do mercado de carbono e explorar formas de alinhamento com as contribuições nacionalmente determinadas, conhecidas como NDCs. A expectativa é que esta cooperação entre os países da África Ocidental fortaleça as suas políticas climáticas e contribua para um futuro mais sustentável.